Um dia Dona Ana, o Bolsa Família recebeu Com dinheiro que ela ganhou, no mercadinho carne comprou Um dia o mercadinho do Carlão aumentou Com dinheiro que Carlão lucrou, o José ele contratou Um dia o primeiro salário José recebeu E uma TV na lojinha do Chico, o José comprou Um dia a lojinha do Chico, uma grande loja virou E o Bolsa Família, a cidade inteira mudou Vote PT